Falando de moda e hoje vem muita coisa bacana no nosso quadro, nós vamos estar na canal, no Ribeirão Shopping, na Colt e começamos na Louvre, em Ribeirão Preto, pra trazer novidades no primeiro final de semana de maio, lembrando que semana que vem é dia das mães, então é hora de você aproveitar e prestar muita atenção pra aquela pessoa tão amada que merece um presente mais que especial. E aqui na Louvre tem muita coisa pras mães? Aqui tem muita coisa, mês de maio é aquele mês muito lindo e embora todas as mães digam, não, eu não quero nada, eu quero o seu amor, o seu abraço, o seu carinho, Quando a mãe recebe um presente, ela acha bom, né Lelinha? Eu sou mãe, a Lelinha é mãe e a gente sempre acha bom. E assim sendo, mês de maio, nós estamos na linha com uma promoção de 30% de desconto em toda a coleção nova da Lança Perfume. A Lança Perfume é bárbara. É isso aí, e esse ano, assim como o último ano, vai ser diferente pra muitas mãezinhas que não poderão estar perto dos filhos, ainda estamos no processo de distanciamento social, as coisas já mudaram, já melhoraram, mas fica aí a dica pra você, que quer presentear a mãe de longe, comprar o presente, mandar entregar, é possível. A Louvre fará esse serviço, esse trabalho? Com certeza, você vem, você escolhe, a gente está trabalhando com delivery, drive-thru e a loja aberta. Se você quer mandar o presente pra sua mãe, a Louvre manda, a Louvre entrega pra você o presente. Basta você escolher e a Louvre se encarrega disso, se você assim preferir ou se assim quiser. Bom, vamos lá, o que vem aí? Eu tô vendo que a coleção tá linda. Bom, a calculadora fica comigo que eu quero saber o desconto. Então, o desconto de 30% é um desconto excelente. E a Lança Perfume, ela é uma marca muito versátil, que veste mulheres de muitos estilos. A gente vai mostrar um pouquinho do muito que a gente tem. Por exemplo, vamos começar mostrando um vestido em animal print, pra uma mãe moderna, uma mãe que gosta de animal print. Esse, Lelinha, era 407 e com 30% de desconto, ele vem pra... R$ 284,90. Nossa, olha isso. E o bacana é que é uma coleção que traz aí uma roupa descolada e aquela roupa confortável, gostosa, pro dia a dia, que casa super bem pra qualquer momento. E aí, Lelinha, se você prefere, em vez do vestido, dar uma blusa, uma malha gostosa, sempre a coleção toda primando pelo conforto, né? Essa aqui, Lelinha, olha, custava R$ 177,00, com 30% de desconto. Vai pra R$ 123,90. E olha, uma malha super bacana. Essas peças que tem, é um tipo de um punho aqui no pescoço. Exatamente, ela chega pertinho do pescoço sem perder o conforto, sempre muito confortável. Tem muitas estampas e todos os tamanhos. Lindíssima. Olha, e agora também, Lelinha, no animal print, você tem uma manga cavadinha, super legal, era R$ 263,00, com 30% de desconto também. É pra R$ 184,00. É bacana falar que é um tecido super diferenciado. Às vezes, na TV, você vê a estampa, vê o modelo, o tecido é mais difícil de você ver, mas uma peça super bacana, super linda. É, a matéria-prima, né, Lelinha, faz muita diferença. E aí, vou mostrar pra vocês também essa basiquinha, olha, que é super bonita, tem preta e branca. Ela também tem uma golinha, o que deixa ela mais bonita. É um tecido legal, o toque dele é de seda, é uma viscose com toque de seda. E ela custava R$ 197,00 e também tem 30% de desconto. Vai sair R$ 137,90 e o bacana, gente, é que olha só, a gola dela é num tipo de um tricô, quer dizer, é uma seda embaixo, um tricô em cima. Nossa, no corpo deve ficar linda, linda, linda. Quer dizer, a coleção toda com 30% de desconto. É, e eu faço questão de mostrar mais um vestido. Pra aquela mãe que gosta de uma manguinha, esse também é um outro tipo de estampa, que é muito, muito bonito, todo forrado. Esse aqui, um vestido mais composto, ele custava R$ 477,00. Vai sair R$ 333,90 esse vestido lindo, tecido super bacana, com uma cintura marcada, essa ombreira e a manga mais bufante, nesse estilo romântico. Enfim, a gente vê que é um vestido todo muito bem cortado, um vestido bacana, por R$ 333,90. Então é hora de presentear em alto estilo. Em alto estilo. Alto estilo aonde que você encontra? Na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, em esquina com a São José. A Louvre, em Ribeirão Preto.